Olá pessoal, bom hoje é dia de semana, ontem eu fui treinar. É difícil gente, realmente meu relacionamento com senseis de Aikido é difícil, eu to pensando em tirar umas férias do Aikido no ninjutsu, to pensando em dar um tempo mesmo no Aikido e treinar um pouco de ninjutsu, eu acho que eu to precisando, eu to com medo de atacar alguns senseis de Aikido, realmente é difícil meu relacionamento com um sensei de Aikido. Quando eu acho que ta legal, acontece alguma coisa que eu percebo que não vai ficar legal. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, os senseis de Aikido, todos, todos os senseis com os quais eu treinei, tem o perfil do abusador, tá, do abusador, eu sou franca, entendeu? Eu realmente não tenho paciência para me relacionar com um sensei de Aikido, tirando talvez uns dois, que eu ainda tenho fé, eu tenho fé que eu vou encontrar um sensei legal, ético, com postura, com o qual eu consiga conviver, porque é impossível, né? Quer dizer, eu to treinando, eu to treinando, agora vocês estão, vocês veem, né? É difícil. Você vê como é lição, né? O sensei de Aikido, ele não entende, ele não entendeu ainda meu trabalho, né? Que é um trabalho feito, né? Para as mulheres e tal. Ele quer encher o saco. Então o cara pega, vou treinar, o cara tá no dojo dando treino, né? Ele deve ter lido alguma coisa no meu blog que ele não gostou, e aí o problema dele, né? Porque ele não entendeu meu blog ainda, então não precisa entender. E o cara é meu amigo, hein? O cara é meu amigo. Quer dizer, sei lá, eu não tenho amigo Aikido, sinceramente, eu não tenho, né? Então, aí o cara pega, primeiro ele quer que eu saia correndo no tatame atrás de gente para treinar. Eu não vou fazer isso. Eu tenho meu ritmo, né? Né? Eu vou no meu ritmo, eu treino no meu ritmo, entendeu? Eu não preciso sair correndo para treinar, né? Aí ele pega, nós estamos treinando em três pessoas, né? Porque tem uma hora que eu tenho que ficar três. Eu tô esperando as pessoas treinarem, ele quer que eu entre na frente das pessoas. Eu não vou fazer isso, porque ele quer, porque ele é estressado, entendeu? Aí ele pega, vira para mim. Bacana, bacana. Vê como é uma coisa inadequada, né? Como tem sensei que é inadequado, né? Não sei muito, mas é inadequado, né? Como é mal resolvido. Aí ele pega e fala assim, é, aqui não é o seu blog. Ele falou isso. Aqui não é o seu blog, né? Aqui você tem que fazer. Ele quis dizer o seguinte, que no meu blog eu não faço, né? Então lá eu faço, lá eu tenho que fazer. Eu não gostei do que eu ouvi. Eu não gostei do que eu ouvi. Então eu acho que não vai dar certo eu ficar com ele. Não vai. Porque eu entrei em conflito, né? Na hora que ele falou isso, eu falei, eu faço. Né? Eu olhei para ele e eu falei, eu faço. Aí ele ficou quieto. Aí eu fiquei durante a aula inteirinha. Eu não consegui olhar para a cara dele. E ele falando um monte de bobagens. Um monte de bobagens, né? Que a pessoa não faz, que a pessoa fala. Meu, eu faço. Eu faço. Eu tenho um blog que defende mulheres, entendeu? Eu faço. Eu faço. Como é que ele pode falar? E ele? O que é que ele faz pelas mulheres? Não, quero saber. Né? Tem muito de sensei que fica criticando o meu trabalho. O que é que os senseis fazem? O que é que os senseis de Aikido que criticam o meu trabalho e atrapalham o meu trabalho? O que vocês estão fazendo pelas mulheres? Nada. Nada. Não, eu não vejo eles fazerem nada. Pelo contrário. Eu vejo só eles me empatarem. Se eles estão atrapalhando o meu trabalho, o sensei de Aikido, é porque eles estão atrapalhando todas as mulheres, tá? Assim, é simples. Então assim, é um lugar que não dá para eu ficar. Eu vou entrar em conflito com esse sensei. Eu vou entrar. Né? Então, eu sinto muito. Não dá. Quer dizer, eu estou sem Dojo de novo. Eu estou sem sensei e sem Dojo. Para ser sincera, eu adoro ficar sem sensei e sem Dojo, tá? Eu não gosto de senseis de Aikido, tá? Eu sou obrigada a empreender o sensei de Aikido. Porque eu tenho. Eu preciso da técnica, eu preciso treinar. Eu preciso do convívio no Dojo. É só por isso, tá? Eu não preciso deles para mais nada. Eu estudo. Eu tenho uma bagagem. Eu percebo que eles são fracos. Eles não têm muito conteúdo. São super mal resolvidos, né? Então, gente, hoje eu vou falar de um outro perfil de sensei no Aikido. Esse é o novo. É o último. É o último, né? Eu vou falar do sensei de Aikido metido a psicólogo. Aquele que se acha o sabichão, que fica dando lição de moral nas pessoas e que não se corrige. Ele não se corrige. Que é o seguinte, para você falar mal, para você corrigir o outro, você tem que ser melhor. Né? Então, uma pessoa que tem esse tipo de postura, né? De trazer o meu blog, que é uma coisa privada. Minha vida. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com o Dojo. Né? É totalmente inadequado. Inadequado. Né? Não interessa se tá certo, se tá errado. Não é inadequado. Tá? Então, assim. Como é que um sensei desse pode dar lição de moral nas pessoas? Se ele não consegue... Teve uma hora que ele falou o seguinte. Que as pessoas querem falar e não querem ouvir. Deixa eu só explicar. É o seguinte. Você só fala para uma pessoa quando a pessoa autorizar. Né? Não tem sentido. Né? Eu acho que eu não sou obrigada a ouvir o que ele tenta falar. Né? Eu não sou obrigada. Tá? Eu não sou. Então, assim. Se eu perguntar para ele, ele fala. Se eu não perguntar, eu não sou obrigada. É uma obrigação, né? Assim como eu respeito ele, ele tem que me respeitar e ele me desrespeitou. Então, assim. O meu relacionamento com sensei de Aikido é muito difícil porque eles não respeitam as pessoas. Né? Não era muito simples ele ficar quieto, deixar eu treinar numa boa, né? Falar outra coisa. Ele fala de política, ele fala de sociedade. Ele fala um monte de coisas que são inadequadas para uma aula de Aikido, tá? Se você está numa aula de Aikido, você tem que falar sobre Aikido. De preferência. Quanto menos o sensei falar, melhor. Né? Porque a aula de Aikido não é para falar. Se ele quiser discutir política, sociedade, ele discute depois. Então, assim. Não vai dar. Né? Eu estou sem... Eu estou sem lugar para treinar. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar um sensei como eu acho que ele tem que ser. Tá? Mas esse... Com esse perfil não dá. Então, eu vou falar do perfil... Do outro perfil de sensei que... Que me atrapalhou. Que é o Sabichan. O Metida Psicólogo. É... Assim. Eu percebo claramente que ele nunca fez análise, né? Então, ele não pode falar. Né? De psicologia. De... Ele não pode, né? Porque uma pessoa que faz análise, ela não tem essa postura, sabe? De ficar... Ele... Ele... Ele ofende as pessoas. Ele humilha, sabe? Ele fica corrigindo os alunos na frente dos outros, sabe? Ele é agressivo. Ele não sabe falar, né? Ele é agressivo. Tá bom. Ele é ariano, né? O ariano, geralmente, ele é grosso mesmo. O homem ariano, ele é grosso. Tá? Ele é grosso. É... Eu não me dou bem. Eu não me dou bem com ariano. Eu não dou. Se eu ficar lá, eu vou... Eu vou entrar em conflito com ele. Né? Então, eu tô percebendo que ele é ótimo. O lado dele é muito boa. Ele é técnico. Muito boa. Eu realmente queria ficar. Mas eu não tenho condições. Se eu ficar, eu vou entrar em conflito com ele. Eu não consigo, né? Eu não consigo com esse perfil. De sincero. Não dá. Ele é inseguro. Bem inseguro, inclusive. Na verdade, ele aponta o outro. Ele faz todo esse trabalho pro outro. Porque ele não tem coragem de se ver. Né? Então... O sensei metido é psicólogo. Psicologia de Araki. Né? Fica fazendo esses links do Aikido. Acho legal até umas coisas que ele fala. Né? Eu acho legal, mas... Não dá. Né? Não dá. Como é que pode, né? Uma pessoa, você tá num mundo ou de outro. E um cara vai trazer coisas do teu blog, do teu canal. Coisa sua. Pessoal. Né? E falar que você não faz nada. Ele não conhece a minha história, né? Ele não pode falar. Eu que gostaria de saber o que ele faz pras mulheres. Eu gostaria. Gente, é complicado, né? Realmente eu tenho uma dificuldade mesmo. É... É com qualquer sensei. Eu acho que eu vou precisar de um sensei assim... De Marte. Não sei. Não sei. É muito difícil. Muito complicado. Todos os senseis que eu encontro são abusadores, né? Esse é um sensei abusador. Né? Ele é abusador. Verbalmente, tá? O outro, aquele primeiro, foi aquele lá abusador. Depois teve outro japonês. Ai, gente. Assim, não é que eu tô muito ruim de sensei, sabe? Eu não sei o que as mulheres passam. Vocês devem passar muita dificuldade no Aikido. Porque, olha, eu... Eu tenho muito... Eu tô tendo muitos problemas no Aikido. Entendeu? Com senseis. Eu não encontro um sensei legal, né? Um sensei bacana. Eu tenho um sensei. A minha última esperança são dois senseis. E aí sim. O dojo deles é um dojo mais elitizado, né? É mais elitizado, né? Eu gostei, né? Fiz uma aula lá, eu gostei. É outro nível, tá? Mas assim, é mais longe pra mim. É mais complicado, né? Então, vocês veem que é difícil. Eu não sei. Não consigo imaginar o que as mulheres passam, sabe? Porque se eu tô tendo todos esses problemas, né? O que eu tô relatando aqui pra vocês. É... Ele realmente, eu tava treinando, ele me tirou. Entendeu? Ele me tirou, assim. Não era um lugar pra ele falar de blog, entende? Se ele tem algum problema com o meu blog, ele ter saído. Falar disso depois, entende? Ali, eu tive que fazer um trabalho muito grande, mental, tá? Pra continuar treinando. Ele me atrapalhou o treino, né? Eu conversei comigo mesmo, tá? Porque assim... Em outros tempos, eu iria falar com ele, tá? Falar, olha, o seguinte, não gostei disso, disso, disso. Mas eu já cansei de fazer isso com sensei. Não tô afim de falar com sensei. Eu não tô afim mais, né? Eu já cheguei a um nível de estresse com sensei que eu realmente tô pegando raiva de sensei. Tô pegando ódio de sensei, né? É sério, eu tô pegando mesmo, tá? Realmente, porque é muito problema, né? É muita perseguição, é muita injeção de saco, né? É muita injeção de saco, entendeu? Então, eu tô num grau, né? Um grau de estresse que eu não tenho vontade de conversar. Não tenho vontade de conversar, entendeu? Porque em outros tempos, eu iria lá conversar, entendeu? Eu falei, ah, não, eu fiz o seguinte, eu conversei comigo mesma. Pra tentar voltar, né? Voltar o treino, porque se ele falou... Eu pensei assim, bom, se eu me irritei com o que ele falou, o problema é meu, tá? Porque ele não é nada, eu não sensei, entendeu? Eu não dou importância pra sensei. Mas por que eu fiquei brava, fiquei nervosa, né? Então, assim, o problema é meu. Não era pra eu ter ligado. Ele não é nada, né? Ele tá só me dando aula de Aikido, entende? Então, eu conversei comigo mesma. Aí, eu perguntei pra mim, mas por que você se irritou tanto com o que ele falou? Ele é importante pra você? Não, não é. Eu só preciso dele pra ter as aulas, né? Aí, eu fui me acalmando, mas eu fiquei irritada, tá? Eu continuo irritada. E eu sei que é uma coisa que ele me irritou, ele me irritou. Porque veio à tona, né? Assim, eu já tô cansada, tô estressada com sensei de Aikido. Tô de saco cheio, né? É muita coisa. Cinco anos de sensação de saco, os caras não sabem o que é Aikido, não tem comportamento, né? É muito ruim. Na verdade, eu conto pros meus amigos, eu contei pro meu amigo do Ninjutsu, ele não acredita nas coisas que eu passei no Aikido. Eu não sei como é que tem mulher que aguenta, sério mesmo, não sei. Eu não sei, não sei. É porque comigo é maior a perseguição, porque eu escrevo, né? E eles ficam com raiva, eles não entenderam ainda que o meu trabalho é um trabalho construtivo, né? Que eu tô tentando ajudar as mulheres, eles não entenderam, eles são limitados, né? Os senseis do Aikido, eu vou falar a verdade pra vocês, são limitados, são muito ignorantes, tá? Tirando um ou outro, a maioria é ignorante. Eu não aguento, eu não aguento. Então assim, eu tô pensando realmente em dar um tempo, tá? Com o Ninjutsu, o Ninjutsu é o pessoal mais legal, eu me sinto melhor lá com eles. Eu voltei a problema, sabe? Mas realmente, não dá, né? Aí agora, aquele pessoal do outro do Anjô fica atrás do meu canal, tentando entrar no meu canal, sabe? É muito desagradável, né? É um pessoal muito problemático, muito doente, né? Eu gosto muito do Aikido. Eu só faço, olha, eu tô fazendo esse trabalho pelas mulheres mesmo. Realmente, eu nunca consigo calcular como deve ser difícil pra algumas mulheres viverem no Aikido. Aí eu entendo porque que não tem mulher no Aikido. Não aguenta, não aguenta, né? Não aguenta. Eu realmente fico, mas eu não sei até quando eu vou aguentar. Realmente, o Aikido tá muito ruim de sensei, muito ruim. Eu não consigo encontrar um sensei sério, tá? Um é um abusador que tá em cima de alunas, o outro é um desequilibrado que persegue blog e canal das pessoas, não tem, deixa a gente aí se agredir dentro do mundo do Jô. O outro fica, entendeu? Te atacando no mundo do Jô, pra falar mal do teu blog. Então, assim, são comportamentos abusivos, abusivos, né? O cara acha que ele é sensei, ele pode tudo, ele não pode tudo, né? A função dele é dar a aula de Aikido. Essa é a função dele. Como existe um endeusamento, né? As pessoas dão muito poder pra um sensei, então ele se acha no direito. Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu tô pegando ódio de sensei, sério? Sério, né? Eu já não gostava. Eu já não gostava pegando ódio. Tô pegando ódio de sensei. Se uma pessoa falar que é sensei de Aikido, eu já não quero nem amizade, entendeu? Não quero, não quero. A não ser que seja, né? Algumas pessoas que eu acho que são legais, tá? Eu acho que deve ter o quê? Uns dois, três. No máximo, no máximo, entendeu? Que eu gosto. Porque assim, falou que é sensei de Aikido, filho, eu perdo raiva, perdo raiva. Tá chegando, chegou a isso, entendeu? Então é o seguinte, o sensei de Aikido que tão me perseguindo, eles tão prejudicando as mulheres. Se eu largar o Aikido por causa de que sensei de Aikido tá me atrapalhando, eu vou falar muito mal da arte, tá? Vou falar muito mal e vou falar que eles são responsáveis. Então, eu vou explicar pra vocês por que não tem mulher no Aikido. Porque é isso. A gente vive esse stress. Você vai treinar no lugar, a pessoa vem falar mal do teu blog. Na hora que você tá treinando, né? A pessoa, o sensei, ele quer o seguinte, que você faça o ritmo dele. Eu não vou fazer o ritmo dele, né? Eu vou treinar no meu tempo, né? Eu não sou obrigada. Ele não é meu dono, né? Então assim, com esse sensei que eu achava que era legal, não vai dar. Não vai dar porque ele é autoritário. Ele é autoritário, ele é mal resolvido. Ele quer ficar dando moral nas pessoas e ele não tem. Ele precisa fazer análise, né? Se ele fizer análise, ele se formar psicólogo, aí eu levo em conta o que ele falar, né? Porque o resto, sabe, não tem condições. Eu realmente fiquei irritada. Graças a Deus eu fui embora antes de terminar a aula, sabe? Eu não tô afim de conversa, né? Eu realmente não tô. Então assim, eu vou... É uma pena porque ele é muito bom. Ele é muito bom tecnicamente, né? Ele é muito bom mesmo. E assim, a disciplina no dojo dele é muito boa, sabe? As pessoas ficam quietas, mas elas não ficam quietas. Porque ele bota temor. Ele bota terror, ele toca terror no dojo. Não é assim, é que não é isso, né? As pessoas têm que ter disciplina de uma maneira saudável, sabe? Sem um sensei louco, desequilibrado, né? Que joga seus destemperos no dojo, tá? Ele tem que trabalhar. Ele é um cara destemperado, tá? Eu vi que ele veio pra cima de mim assim. Mas eu vi que era um destempero dele. Ele leu alguma coisa que ele não gostou. E aí ele jogou ali. Eu sei, eu fiz análise. Ele não fez, eu fiz análise. Entendeu? Então eu sei. Ele fala uma bobagem lá, eu deixo ele falar. Eu não vou ficar discutindo, né? Discutir com o sensei, gente, é perda de tempo. Eles são muito... A mente deles é fechada, sabe? Eles são muito limitados. Até o sensei mais intelectual, você... Não vale a pena, né? Você ficar discutindo. Discutindo com ele, né? Deixa pra lá, deixa ele pensar. Mas ele fala bobagem. Ele desconhece a vida da pessoa, né? Ele não sabe o que está sendo feito. E ele emite preconceitos, né? Então, ele quer falar, ele quer mostrar que ele é um filósofo. Sim. Paciência, né? Então, eu estou falando do perfil do sensei metido a sabichão. O metido a psicólogo. O metido a psicólogo não é psicólogo e que não faz análise. Nunca fez análise. Uma pessoa que faz análise, ela não faz isso que ele faz, né? Uma pessoa que faz análise, ela respeita a outra pessoa. Eu poderia falar dele psicologicamente, porque eu fiz muitos anos de análise, entendeu? Ele não fez, né? Então, assim, ele nem se conhece. Ele nem se conhece. Então, eu passei nervoso. Passei nervoso e eu não estou afim de conversa. Não estou afim, né? Eu não estou mais... Você vê, a gente chega num extremo assim, né? De você estar numa arte que você gosta muito, mas que você vai encontrando senseis ruins, ilimitados. Eu não acho que eu vá... Eu acho que a maioria dos senseis são assim. Sério, é mesmo. Eu acho. Talvez eu encontre um outro aí diferentão. Deve ser um rebelde, tá? Porque a maioria dos senseis são assim, ilimitados. Sensei de Aikido. É coxinha, coxinha, coxinha. Não sabe o que é arte. A arte vai totalmente contra isso, né? Eu não vou fazer ficar correndo no dojo, num ritmo que é dele, porque ele quer, né? Eu vou fazer o meu ritmo. Se eu quero ficar parada, eu fico. Se eu quiser ficar parada, eu sou dona de mim, entendeu? Ele é sensei, ele não é dona de mim, né? Então assim, o cara estapola. Isso é o abusador. Eu já vi ele gritar com alunos também, tá? Foi a primeira vez que eu não fui lá, que eu ia ficar lá no dele. Eu não fiquei porque eu vi ele gritando com aluno. Ele não tem esse direito. Aqui não é o Japão. Ele tá deformando a cultura japonesa, porque ele disse que ele é japonês, mas ele tá deformando a cultura japonesa. A cultura japonesa não é assim. Ele tá usando como desculpa a cultura japonesa pra ele manipular e querer mandar nas pessoas. Tá errado. Ele tá fazendo uma coisa errada, né? Ele tem que ser corrigido. Se ele quer corrigir as pessoas, ele tem que se corrigir primeiro, né? Você só fala pra uma pessoa se ela quiser ouvir, né? Porque se você falar pra uma pessoa coisas que você acha, entendeu? Você não é psicólogo, você não é psiquiatra, né? Você não é psicanalista. Você pega e começa a falar coisas pra pessoa. Assim que a pessoa te autorize, isso é invasão. Isso é invasão de privacidade. Então assim, eu não posso com um sensei desse. Eu vou entrar em conflito com ele, porque eu já entrei. Né? Já ficou ruim. Já ficou ruim. É... É porque é o seguinte, o homem ariano, ele é grosso mesmo, tá? Eu conheci dois arianos, é esse e mais um outro sensei. O outro é aquele lá que eu tive amizade lá. Não, não era amizade, né? Porque ele nunca foi meu amigo. Metido é conquistador. Ele é ariano também. Grosso. Grosso. Isso é muito grosso. Não dá pra mim. Entre em conflito, né? Entre em conflito. Eu não aceito, né? Eu acho que as coisas tem que ser democráticas. O Aikido ensinou outra coisa. Ele não aprendeu, eu não sei. Não sei o que ele tá fazendo há 40 mil anos no Aikido. Então é isso, gente. Eu acho que vou dar um tempo no ninjutsu. Eu gosto do pessoal. É o pessoal que eu gosto. Eu gosto do professor. Sei lá, meu melhor amigo é do ninjutsu. Lá eu vou aprender também outras técnicas. Até que eu encontre um dojo de Aikido e um sensei construtivo, tá? Construtivo, que eu acredite, né? Que dê pra conviver no mínimo, civilizadamente, né? Ele não precisa gostar do meu trabalho. Eu até prefiro. Eu, na verdade, eu gostaria que o sensei com quem eu ficar não conheça o meu blog. Nem meu blog, nem meu canal. Porque não tem nada a ver, né? O que eu faço fora do dojo é problema meu. Não é o problema de sensei. O sensei tem que cuidar de dar aula. A aula dele bem dada no dojo, né? O que o aluno faz fora é do aluno. Eu não aceito isso, né? Sensei mandando, botando bedelo em coisa minha. Não aceito. Inclusive, no segundo, esse segundo dojo, a conversa que eu tive com aquele sensei japonês, aquele desequilibrado também, é outro. É o seguinte. Sensei japoneses são complicadíssimos, tá? Eu acho que realmente não vai dar certo. É melhor eu pegar um ocidental, um que não seja japonês. Porque não dá, não dá. É o segundo japonês que não dá certo. Não dá, entendeu? Eles são completamente fora, fora. Se ele quer dar uma aula assim, ele tem que dar no Japão. Né? Que aqui não é o Japão. Ah! Então, eu... E ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele é bacana. Como amigo, eu acho que ele é legal pra bater papo. Eu... Mas, como professor, desse jeito, não dá. Né? Infelizmente, não dá. É uma coisa. Às vezes, a pessoa é legal como amigo, né? Pra bater papo e tal. Mas, às vezes, ela não é legal pra ser seu professor. Entende? Eu acho que ele não é legal pra ser meu professor. Não dá. É... E ele é muito bom. A aula dele é muito boa. Mas, eu não consigo, né? Se eu ficar, eu vou entrar em conflito com ele. Né? Eu tô cansada. Desgasta, sabe? Eu quero que vocês entendam um pouco do que eu passo no Aikido, tá? Isso aqui é vida. A vida é real. É claro que eu sou uma mulher, né? Que tem estudo. Eu tenho blog. Eu sou formadora de opinião e tal. Eu acho que isso... É claro. Eu tenho uma vida diferente. Mas, eu tô mostrando pra vocês o que que é o Aikido. E o que que é... Tipo, é difícil você ficar numa arte que você gosta. Mas, que você não encontra, né? Um sensei adequado. Adequado. Que respeite, né? Eu não consigo imaginar o que que as mulheres façam. Deve ser uma coisa assim. Do Arco da Velha. Porque o que já aconteceu comigo em Dojôs. Foi. O primeiro sensei, o abusador. Foi aquele que deu em cima de mim e deu conflito. Depois o outro, maluco, começou a me perseguir. Né? E... Então, é... É muito complicado, né? Mas, eu... É aquela coisa. Você tem que sentar a cabeça. Conversar com você mesma. Por que que esse cara falou isso e você ficou tão irritada, né? Ele não é ninguém. Não é seu amigo, né? Sei lá. Ele não entende nada de blog. Entendeu? Ele não sabe nada da tua vida, né? Pra falar que você não faz nada e que... Eu pergunto o que que ele faz pelas mulheres. Ele tá prejudicando uma mulher, né? Então... Ele não entendeu um blog de uma mulher. Então, é difícil ele fazer alguma coisa, né? Então, é isso, gente. Então... É difícil, tá? Um ambiente do Equido é muito difícil pra mim. Vocês não imaginam... É... Eu tenho vontade, às vezes, de mandar tudo a merda. É verdade. Eu tenho, tenho, tenho. Eu não faço isso porque eu gosto muito da arte. E eu gosto muito da arte mesmo. E porque eu tenho trabalho. Mas eu não sei, né? É... Então... É isso. Tudo, todo aquele efeito legal da aula foi por água abaixo, né? Porque... Aí você pega e se estressa. Então, assim... O perfil desse quarto sensei pra minha coleção. Olha, eu já tive... Na minha coleção de senseis, né? Durante cinco anos. Eu não sei. Quando eu chegar no décimo, eu não sei quanto sensei já vou ter encontrado. É... Eu só quero um sensei, tá? Eu só quero um sensei que respeite o meu trabalho, que me respeite. Eu não quero que ele conheça o meu trabalho. Mas isso vai ser um pouco impossível. Mas eu gostaria que ele não conhecesse o meu trabalho. Né? Não, eu gostaria. Eu realmente gostaria que ele não... Então, então... Inclusive eu até tirei ele do meu Face. Porque não dá. Eu quero ter a minha privacidade. Né? Então... É... Infelizmente... Eu... Não queria que as pessoas conhecessem... Se o meu sensei conhecesse o meu trabalho. Entendeu? Eu não queria porque realmente... É a minha privacidade. Eu não adoro mão. Então... Do segundo eu saí porque ele falou isso pra mim. Né? Ele começou... O japonês. O xarope. Vocês veem que... Tá cheio de xarope, né? O xarope é só mais um. É... Ele falou o seguinte. Ele começou a criticar o meu trabalho no blog e no canal. Aí eu falei que não desrespeitava ele. O que eu fazia fora do dojo. Não era da conta dele. E que eu não aceitava um sensei se intrometer na minha vida pessoal. No meu trabalho, no meu blog. Tá? Eu não aceito mesmo. Porque o meu trabalho, ele tem que ser imparcial. Eu não posso ter colchava com um sensei. O que eu faço no blog, o que eu faço no canal é imparcial. Tô mostrando o que é a minha vida pra vocês sem ter rabo preso. Eu não posso ter rabo preso. Né? Porque eu sou jornalista. No dojo eu sou praticante. Fora do dojo eu sou jornalista. Entende? Então... São coisas diferentes. Eu tenho que ter responsabilidade no meu trabalho, né? Eles querem que eu fique puxando o saco deles. Eu não vou. Não vou vender dojo. Não vou. Né? Não vou. Eu falei isso pra ele. Sabe o que ele falou pra mim, esse japonês xarope? Ah, então você segue seu caminho assim. E realmente. Porque eu não vou me submeter a ele de jeito nenhum. Né? Não vou. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Então eu tô falando agora desse... Da quarta categoria, nova categoria de sensei. O metido a psicólogo, a sabichão. É aquele que não conseguiu fazer a sua própria análise. E fica apontando nos outros coisas que ele deveria ver nele. Tá? Ele projeta. Ele projeta coisas dele no outro. Tá? Então é um sensei dificílimo de você conviver.